Minas, olha o corjentinho que eu falei pra vocês, nesses tons perrosos. O corjentinho mais charmoso. Pra você sair à noite, no dia a dia, você quer uma roupa com uma peçazinha confortável, né? Gostei aí, um corjentinho. Aí você tem a opção de colocar tanto as tabuzinhas, quanto a cavadinha, com golinha, porque tem esses botõezinhos aqui na frente. Aí fica opcional, né? Quem não gosta de manguinha nada caindo aqui no ombro de jeito nenhum, tem a opção na blusinha cavada.